A minha adoração é só uma extensão Da vida de Jesus em mim Eu serei adorador até o fim A felicidade sempre existirá Na vida de quem é adorador Ela será a eterna companheira De quem adora ao Senhor E a razão dessa felicidade É te adorar Em espírito e em verdade Verdade Te adorarei Até ver os céus abertos Te adorarei Pois quero te ver de perto Te adorarei Porque tu é soberano E cansar E cansar Te adorarei A minha adoração é só uma extensão E vida de Jesus em mim Eu serei adorarei Eu serei adorador até o fim Eu serei adorarei Mas que alegria É te adorarei É te adorarei Verdade 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 Te adorarei Te adorarei Até ver os céus abertos Te adorarei Pois quero te ver de perto Te adorarei Porque tu é soberano Porque tu é soberano Incansavelmente eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Em espírito e em verdade Te adorarei Por toda a eternidade Te adorarei Porque tu é soberano Porque tu é soberano Incansavelmente eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei